As comemorações pelo dia da independência em Mairi foram marcadas pelo hasteamento das bandeiras e apresentação da Fanfarra Fancém em frente à Prefeitura Municipal. As comemorações ao 7 de setembro, na manhã desta terça-feira, contou com as presenças de representantes dos poderes executivo e legislativo, além de secretários, autoridades e prensa e vários populares. Durante o ato cívico, foram hasteadas as bandeiras do Brasil, da Bahia e de Mairi, ao som do hino nacional. A TV Monte Alegre teve presente mostrando tudo. Compartilhe e comente nossos vídeos. TV Monte Alegre, a TV do povo. TV Monte Alegre, a TV do povo. TV Monte Alegre. TV Monte Alegre, a TV do povo. TV Monte Alegre, a TV do povo.